Nessa varanda velha, ouço a voz das abelhas, o som das coisas naturais. Bichos tão pequeninos, mais fortes que o barulho de uma cidade inteira. Onde maior riqueza, onde melhor presente, do que essas coisas naturais. Eu fico aqui tranquilo, eu fico aqui contente, na sombra da amendoeira. Na sombra, na sombra, 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 na sombra da amendoeira. Nessa varanda velha, ouço a voz das abelhas, o som das coisas naturais. Bichos tão pequeninos, mais fortes que o barulho de uma cidade inteira. Bichos tão pequeninos, mais fortes que o barulho de uma cidade inteira. Onde maior riqueza, onde melhor presente, do que essas coisas naturais. Eu fico aqui tranquilo, eu fico aqui contente, na sombra da amendoeira. Na sombra, na sombra, na sombra da amendoeira. E aí